Sobre a Austrália, eu vou falar um pouco da história do país com base no livro Crônicas Austráis de J. Chris Cristelo. A gameplay é do jogo Crash Bandicoot, que não tem muito a ver com o que eu vou falar, mas se passa do país pelo menos. A Austrália foi um dos últimos países a serem descobertos, entre aspas, pelos europeus e um dos últimos a serem colonizados. Na primeira viagem de James Cook, que ocorreu entre 1768 e 1763, os ingleses teriam contato com a Inglaterra, mapeariam a sua costa e reivindicariam a posse da terra para assistir. Não foi exatamente a descoberta, já que outros exploradores europeus já tinham passado pela Austrália e eu vou falar sobre isso em maiores detalhes. Em 1788, a primeira armada chegou à Austrália com 11 navios, 730 coordenados e 250 homens livres para iniciar a colonização da Austrália em nome da Grã-Bretanha. A Inglaterra buscava compensar a perda dos Estados Unidos, criando uma nova colônia. A Austrália tem uma geografia bem peculiar. Com 8 milhões de quilômetros quadrados, o clima em grande parte do país, que é quase um continente inteiro, é desértico ou semiárido, com amplas regiões de terra sem povoamento, principalmente os planaltos centrais e ocidentais. Há uma grande variedade de climas no mesmo país, o que se reflete em uma fauna e flora variadas, a colonização se concentrou na costa oriental, que é de clima temperado e subtropical, até o limite das cordilheiras australianas, que chamam de The Great Dividing Range. As regiões, para além das cordilheiras, são conhecidas como Outback, área pouco populosa, com menos de um milhão de habitantes, dentre 23 milhões do país, usada para mineração e turismo. O motivo para isso é bem óbvio, a baixa fertilidade do solo. O clima também não é muito convidativo, com temperaturas indo de extremos de calor e de frio, com temperatura máxima registrada de 50 graus, e com temperaturas negativas no inverno. O deserto do Outback é coberto por areia vermelha e grossa, infrequente e irregularmente recebendo chuveiro. Ainda hoje, a população se concentra nas cidades costeiras, e foi difícil mesmo a colonização dessas áreas. Só avanços tecnológicos, como o automóvel e o avião, facilitando a tarefa. 60% da população se concentra em 7 cidades, com aproximadamente 40% só em Sydney e Melbourne. 25% vivendo em pequenos centros urbanos e 15% na zona rural. A densidade populacional é uma das menores do mundo, aproximadamente 3 habitantes por quilômetro quadrado, graças às áreas pouco povoadas nas regiões desérticas. Hoje em dia, a população aborígene está por volta de 400 mil, uma minoria vindo de descendência aborígene direta e a maioria sendo miscigenada. Descoberta portuguesa. Por muito tempo, os ingleses com as viagens de Capitão Cook foram considerados os descobridores da Austrália. E depois apontou-se para os holandeses, liderados por William Young-Zoom, a bordo do Dye Ficken, que desembarcaram na Austrália em 1606. Mas há uma teoria alternativa de que foram os portugueses os primeiros europeus a chegar na Austrália. O autor do livro, que eu uso de referência, analisa em especial a teoria de Kenneth Gordon McEntry e seu The Secret Discovery of Australia, lançado em 1977. Essa teoria diz que os portugueses chegaram na Austrália ainda no século XVI. E por um lado, parece até que óbvio que os portugueses seriam os primeiros a chegar na Austrália, apesar da falta de registros, porque eles colonizaram o Timor-Leste, que fica a 400 quilômetros de distância da Austrália. Eles fizeram isso em 1516. O mapa antigo da região da Oceania, produzido em Dipe, na França, entre 1540 e 1570, tinha uma região chamada de Java a Grande, que McEntry acredita ser a Austrália. Java a Grande não estava exatamente onde a Austrália deveria estar pelo mapa, mas isso se deve aos cálculos imprecisos dos portugueses na hora de criar o mapa. McEntry corrigiu esses erros e chegou na posição da Austrália. E quem poderia ter sido o responsável por chegar na costa australiana e mapeá-la? O principal suspeito é Cristóvão de Mendonça, que partiu de Malacca em três naus em 1521, buscando a Ilha de Ouro, que supostamente estava nas Índias Orientais. Também há relatos da descoberta de um Mahogany Ship na costa da Austrália entre 1836 e 1880, que pode ter sido uma nau portuguesa que poderia ser de Grossovo de Mendonça. Tudo no... Poderia ser. Tudo na condicional. Outra evidência dessa teoria é uma construção na Baía de Bitangambi, uma casa de pedra que McEntry alega ter sido construída pelos portugueses. Nesse lugar foi encontrada uma pedra com a inscrição de quatro números. Um, cinco, um número desconhecido e quatro. Embora o terceiro dígito não pareça dois, McEntry especula que seja 1524, data em que Mendonça teria estado na Austrália, segundo essa teoria. Mas, por enquanto, a teoria da descoberta portuguesa ainda é considerada especulação, e a teoria oficial é a de que a Austrália foi visitada pela primeira vez pelo holandês Willem Jan Zum. Para terminar essa parte, só mais alguns pontos. Primeiro, quem batizou a Austrália? A origem do nome é fácil. A Austrália vem do latim Australis, ou Sulista em português. Mas, quando os portugueses colonizaram a Austrália, o país era conhecido como Terra Australis Incognita. Também foi chamada de Nova Holanda, em homenagem aos primeiros navegadores a chegarem na Austrália. E o nome final de Austrália só viria com um tenente da armada, chamado Matthew Flinders, que em uma nota de rodapé de seu A Voyage to Terra Australis, escreveria que preferia usar o termo Austrália ao invés de Austrális. 40 anos depois da morte de Flinders, o nome Austrália acabou sendo adotado oficialmente. Bom, temos que terminar essa gameplay, para eu ir para outra gameplay, falar sobre outro assunto. Quem reparou no comecinho do vídeo, viu que jogo que é e vai entender porque eu escolhi esse jogo. Vou falar sobre algumas coisas que geralmente ficam mais para o final do vídeo. Notícias sobre Austrália. Outras notícias que não são nada demais, só que... Bom, fala em duas então, já que individualmente não são grande coisa. No final de maio, recentemente, tivemos uma erupção do vulcão Sang Yang, que interrompeu voos entre voos na Austrália e na Indonésia. Às vezes isso acontece. Eu lembro que na Liga dos Campeões de 2010, também teve uma erupção de vulcão, acho que na Islândia. Isso aí repercutiu em toda a Europa e o Barcelona teve que ir de trem para a Itália, acho que foi alguma coisa do tipo. E foi eliminado nessa ocasião. E segunda notícia sobre Austrália, a Olimpíada de 2022 está meio longe já e... Já tem denúncias de que o Catar subornou o pessoal da FIFA para levar a Copa do Mundo para o Catar e isso aí tem gerado alguns problemas, fora outros problemas que já era meio óbvio. Fazer uma Copa no Catar não parece ser exatamente uma boa ideia. E onde a Austrália entra nisso? A Austrália disse que se dispõe a receber a Copa do Mundo em 2022 se o Catar não quiser mais. Uma coisa é certa. Seja no Catar, seja na Austrália, eu não vou. Se eu acho Itaquera longe, o que dizer de Catar ou Austrália, né? Agora vamos para a outra gameplay. Que é do Final Fantasy XIII. Não tem nada a ver com o Crônicas Austrais, que é o tema da primeira parte desse vídeo. Mas há uma ligação entre Austrália e Final Fantasy XIII. Há diversas evidências de que a Austrália foi a inspiração para Grand Pulse, que é o mundo que a gente visita no capítulo 9 e 13 do jogo. A primeira é de que as duas personagens oriundas de lá, de Grand Pulse, Vanille e Fang, têm sotaque australiano. Ou ao menos na versão americana. Uma delas é compreensível, já que a dubladora é a australiana Georgia Van Kylenburg, dubladora da Vanille. A que dubla a Fang, a Rachel Hobson, ela é americana, mas faz sotaque australiano no jogo. Quando Grand Pulse é introduzida no jogo, aparece o subtítulo Terra Incógnita. Termo que era utilizado para a Austrália também, como eu falei agora há pouco. Grand Pulse está abaixo de Cocoon e um dos apelidos de Austrália é Down Under, ou Terra de Baixo em português. Além do mais, Grand Pulse tem vastas áreas inabitadas, inclusive áreas de deserto, que você vê chegando mais na borda da parte que você pode visitar de Grand Pulse. Que a gente não chega a visitar no jogo, mas você pode ver. Só não temos tartarugas gigantes na Austrália, nem nenhum outro jogo, nenhum outro monstro que tem no jogo, né? Ok, essa gameplay aqui é o... eu estou enfrentando a tartaruga gigante. E eu... que é o inimigo mais forte do Final Fantasy XIII, essa aqui é a última forma dele. É... eu gravei a gameplay inteira ou... eu matei esse cara aí com esse grupo aí com as três garotas. Se vocês quiserem eu posso colocar no canal essa gameplay e fazer alguns comentários pós-jogo. É... não é nada demais, mas... é uma coisa que eu posso já trazer de Final Fantasy XIII, né? Bom, agora vamos para as informações. Eu não vou mostrar a gameplay inteira. Certo, então vamos lá. Comunidade da Austrália, capital Canberra, não é Sydney, moeda dólar australiano, língua oficial inglês, população estimada em julho de 2014, 22.507.617, PIB em 2013, 1 trilhão de dólares, PIB per capita em 2013, 43.073 dólares, é o 19º maior do mundo, Crescimento médio do PIB nos últimos 5 anos, 2,48%. Deflator do PIB em 2013, 1,07%. Desemprego em 2013, 5,66%. IDH 0,938, é o segundo maior do mundo. Percepção de corrupção, tá na nona posição de 175. Facilidade de fazer negócios, 11 de 189. Liberdade econômica, 3 de terceira posição, de 186 países. Pessoa mais famosa nascida na Austrália, William Lawrence Bragg, que foi um físico australiano. Ele ganhou o Nobel de Física em 1915, e foi a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel. Ele tinha apenas 25 anos de idade na época. Ok, terminar falando sobre o hino da Austrália. O hino nacional australiano foi composto por Peter Dodds McCornick e apresentado pela primeira vez em Sydney, em 30 de novembro de 1878. Em 1907, o governo da Austrália recompensou McCornick com 100 libras por sua composição patriótica. Entretanto, God Save the Queen, o hino nacional britânico, era usado como o hino nacional do país desde o final do século XIX, e Walt Zig Matilda, Song of Australia e Advance Australia Fair eram as canções mais populares entre os australianos até então. Em 1977, o governo australiano organizou um plebiscito para a escolha do hino que mais agradava à população. Advance Australia Fair recebeu 43% dos votos e se tornou o hino oficial do país em 19 de abril de 1984. Informações do livro Hinos de Todos os Países do Mundo de Tiago Jesterberg. Então, sobre a Austrália, era isso que eu tinha por falar. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.